Música Isso aí, o Jarlison Gabriel, educador físico, já está aqui com a gente. Tudo bem? Tudo bem. Coisa boa ter você aqui mais uma vez, né? Obrigado, obrigado. Legal. Então, né, como a gente já estava falando, o verão já chegou, todo mundo está sempre em busca daquele corpo perfeito. Mas o que a gente sempre fala aqui no nosso programa, será que existe? O meu acho que está longe ainda. Mas, ó, a gente não só tem que ficar ligado nessa questão estética, né? Porque o mais importante é a saúde sempre. Isso, exatamente. A gente tem que ter em mente que o exercício físico e a alimentação saudável é sinônimo de saúde, né? Como você mesmo falou anteriormente, é sinônimo de longitividade, certo? Então, o que acontece? A partir do momento que a gente tem em mente que deve praticar exercício físico regularmente e deve praticar uma alimentação saudável no dia a dia, isso vai trazer benefícios para a nossa saúde, a gente consegue ver os resultados estéticos sem nem estar preocupado com isso. Então, a estética vem como consequência. A gente se preocupando primeiro com a saúde, em segundo lugar vem a estética e quando você menos esperar, vai tirar uma foto agora, vai tirar uma foto no final do ano e vai ver, poxa, como eu mudei, como eu melhorei. É isso aí, é muito importante. Vocês, se tiverem alguma dúvida, já podem, a partir de agora, entrar em contato com a gente, fazer aquela interação bacana, mandar a sua dúvida no 98105-6955 que a gente está aqui para responder. A gente não, ele, que é o profissional da área, sabe de tudo. E, claro, a gente sempre tem dúvida, né? Todos os dias. Mesmo que a gente falasse todo dia sobre determinado assunto, né? Sobre atividade física, o que é melhor, sempre vem uma inovação. É porque sempre vai aparecendo justamente coisas novas. Sempre aparece. Às vezes tem até polêmicas, né? Não, esse exercício localizado é melhor? Não, esse é melhor. O tempo influi quanto, como é que eu posso falar? Tiro, né? Que a gente fala muito do tiro. Ah, agora tem essa forma mais rápida. Inclusive, não fazer exercício físico também é bom. Inclusive, a gente até falou essa semana aqui sobre a importância do sono, que é algo que a gente acha que não tem importância nenhuma, mas que realmente vai influenciar bastante, né? Tem que ter esse descanso, esse intervalo, porque há esses estudos todos os dias, né? Novos que chegam e, claro, a gente tem que seguir o que mandam os estudos, né? Isso, com certeza. Além da prática regular do exercício, o descanso também faz... A gente costuma dizer que o descanso faz parte do treino, certo? Existem aquelas pessoas que são sedentas por exercício e acabam que treinam de segunda a sábado, às vezes de domingo a domingo e esquecem do descanso, esquecem, às vezes... Muita gente treina por dois períodos, três períodos, e esquecem que o corpo da gente, ele precisa se regenerar. Quando a gente está praticando um exercício físico, por exemplo, na musculação, a gente está causando uma agressão ao nosso corpo. Fisiologicamente, o nosso corpo está sofrendo. Então, o que é que vai fazer ele se recuperar? É justamente o descanso, as noites de sono bem dormidos. É isso que vai fazer o corpo se recuperar para ficar mais forte, para poder aguentar os próximos estímulos e assim progredir, tanto fisiologicamente como esteticamente e físicamente. A gente está falando sempre sobre essa questão do clima, né? O verão é muito quente. O que isso influencia na questão dos exercícios físicos? A gente deve se hidratar mais também? Quais cuidados a gente deve ter nesse período agora? Isso. O principal cuidado que a gente deve ter nesse período é justamente a questão da hidratação, certo? Natal, por ser uma cidade litorânea, algumas praias na região metropolitana, litoral sul, litoral norte, muita gente nesse período vai veranear nas praias, certo? Praticam exercícios físicos nas praias, muita gente passa o dia na piscina, o dia na praia tomando banho e às vezes esquecem justamente de beber água. A sensação ali de você estar na piscina, estar na praia, você acaba passando despercebido e como se você não tivesse sede, mas seu corpo está se desidratando e a gente sabe que um corpo desidratado é prejudicial pra gente, certo? Em vários aspectos, a falta de água no corpo, a desidratação, ela afeta vários processos fisiológicos que são de grande importância para o bom funcionamento do nosso corpo. E quais são os comportamentos aí que a galera tem que evitar para não ser sedentário, né? Como é que pode dar o primeiro passo pra fugir do sedentarismo agora em 2018? Pra quem viveu até agora ali, sem fazer nada, achando que estava tudo certo, aí muitas vezes é pego de surpresa num exame, alguma coisa que acontece e dá errado, né? Ou então não, porque resolveu realmente mudar de vida, mudar de vida. Porque tem aquela coisa também, porque muita gente acha, ah, porque eu estou mais gordinho, eu estou com um problema. Ah, porque eu sou magro e não tenho problema nenhum. E pelo contrário, pode ter sim diversos problemas, né? Isso, isso. Então, a princípio a gente tem que preparar a nossa mente, certo? A nossa cabeça. Eu primeiro tenho que resolver, tenho que botar na minha cabeça que eu quero mudar, que eu quero ser uma nova pessoa, quero ter mais saúde. Então, a partir daí eu já dei o primeiro passo, coloquei na minha cabeça que vou conseguir. Então, passa a frequentar a academia. Se eu não gosto de musculação, busco aulas coletivas, que são grandes alternativas para quem não gosta da musculação propriamente dita, certo? Nós temos aulas hoje em dia de ginástica localizada, de spinning, de corrida, de step, de jump, várias modalidades, certo? Então, isso, além da questão física, promove também uma questão social. Aham, ainda tem isso, né? Na forma mais lúdica, o aluno acaba, às vezes, até se empenhando mais durante os exercícios, trazendo, assim, maiores benefícios para eles. Às vezes, tem até competições, né? Eu vejo isso em academias, enfim, o pessoal forma grupos para poder fazer competição. E aí, acho que é uma forma de incentivo também, você contar com algum amigo, né? Ou alguém da família. Por exemplo, um casal que está assistindo a gente, é mais fácil ir para a academia juntos? Você está ouvindo uma história que um dá uma força para o outro, e aí, se você paga a academia o ano inteiro, não vai ter perigo de você não ir. É verdade, como é que funciona essa coisa da ajuda um com o outro também, quando mexe com o bolso, né, pessoal? Sim, sim. É, já é uma opção, você paga o plano anual e já está garantido ali, e você, como você mesmo falou, às vezes, pesa no bolso, né? Poxa, eu paguei, então tenho que usufruir. E a questão de casal e grupos de amigos também facilita bastante, justamente pela questão social, pela questão da força, às vezes, um está com preguiça, ou, poxa, hoje eu cheguei cansado, um não voa, e o outro não, vamos, e assim vai. É verdade, é bom, né? É muito bom isso. Até você encontrar algum amigo, fazer amigos lá também, né, que estão indo no mesmo horário que você vai para a academia, também é muito legal. Isso, a gente entra aí na questão da saúde, não só física, mas também a saúde mental, né? A academia é um ambiente de confraternização, de convivência, de socialização, onde existem, como eu disse anteriormente, as aulas coletivas, e é como você mesmo falou, alguns programas que existem, a Baritec, por exemplo, agora, vai lançar um programa após o carnaval, o desafio motivação, que já teve ano passado, vai ter agora, onde são equipes formadas por 10 alunos e 2 professores à frente, onde o principal objetivo é ver qual a equipe que consegue chegar ao final do desafio com a melhor composição corporal, ou seja, reduzir o percentual de gordura, aumentar a quantidade de massa magra. Muito bom. É, isso é interessante, viu, porque, como o Paulo disse, às vezes a gente vê uma pessoa magra, e aí quando vai ver o percentual de gordura dela, tá lá em cima. E tem outros tipos de problemas, né? É, por isso que é tão importante a gente falar sobre isso, né, também falar da importância de ir ao nutricionista, um profissional mesmo que vai medir tudo direitinho, porque é balança, não diz tudo, né? Justamente, principalmente as mulheres, né, elas têm esse negócio com a balança, aquele calma ali com a balança, ah, eu tô pesando tanto, eu quero baixar pra tanto. Mas ela vai baixar o peso? Mas, será que a composição corporal dela está na composição corporal de uma pessoa magra ou uma pessoa gorda? O que é que caracteriza se eu tô magro ou se eu tô gordo? Simplesmente a composição corporal, certo? E o que é a composição corporal? É a relação entre a quantidade de gordura e a quantidade de massa magra. Eu posso pesar mais do que eu estava pesando no mês passado e ter emagrecido, certo? Porque eu ganhei massa magra, diminuí a massa gorda, então minha composição corporal mudou. Na balança eu subi o peso, mas a composição corporal melhorou. Ou eu posso ter, estar pesando menos e ter engordado, porque eu perdi massa magra, mantive ou aumentei a quantidade de massa gorda, então, na minha composição corporal eu estou gordo. O percentual de gordura alto em relação à quantidade de massa magra. Legal, olha, se você aí de casa tem alguma dúvida e quer interagir com a gente, é só entrar em contato através do nosso WhatsApp, a gente já está com ele aqui em mãos, 98105-6955. Manda sua dúvida que a gente vai responder. A Milena está perguntando quais os exercícios físicos ideais para a turma da terceira idade. Olha, em relação à turma da terceira idade, exercícios físicos, vamos dizer que ideais seriam aqueles multiarticulares, certo? Exercícios que envolvem mais de uma articulação, certo? Como, vamos citar aqui na academia, um leg press, como um exercício que o idoso, todos nós fazemos no dia a dia, que é sentar e levantar. Todo mundo senta e levanta. Então, para o idoso isso seria um agachamento. Ele vai sentar lá no banco, na academia, vai levantar e vai simular um agachamento, certo? Lembrando sempre que isso aí vai variar de pessoa para pessoa, certo? Existe o princípio da individualidade biológica. Então, às vezes um exercício que eu posso fazer, você não pode fazer por determinada limitação física, por exemplo. Então, é sempre a gente avaliar antes para poder... Aquelas pracinhas são ótimas também, né? Para os idosos, muita gente utiliza ali a praça do bairro, né? Aqueles equipamentos que tem nas pracinhas, eu acho bem bacana isso. É uma boa alternativa, promove uma boa mobilidade articular, certo? O idoso ali acaba fazendo também alongamento. Tem alguns maquinários que ajudam a prática de alongamento. E mobilidade articular, que é uma das coisas que o idoso vai perdendo ao longo do tempo, certo? Sem contar a questão da socialização, né? Que você vê os grupinhos de idosos, o que a gente não faz na academia, E os idosos fazem na praça, na academia, para eles, né? Deles. Verdade. Então, eles ali acabam se socializando e acabam sendo uma diversão. É uma maravilha, muito bacana. A gente adorou te receber aqui. Obrigada, viu? Vamos falar um pouquinho rapidinho sobre o evento que vai acontecer, né? Para a galera que ainda está sedentária em casa, que está assistindo a gente. Então, chegou a oportunidade de sair dessa, né? Exatamente. Então, nos dias 13 e 20 de janeiro, vai ter um evento lá na Praia de Piranji. A Baritec vai estar em parceria com a Rádio Jovem Pan, realizando esse evento. Onde vai ter um aulão de circuito e dança, certo? No dia 27, vai ter também um evento em Pinhum. No condomínio Bosque dos Coqueirais. Esses eventos são abertos para pessoas que não são alunos da Baritec, certo? E alunos da Baritec, obviamente, podem levar convidados para todos vocês que estão aí veraninhando em Piranji, cotovelo, pus, desçam para lá e vamos se movimentar nesse verão, hein? Com certeza. Só não vale ficar, né? Só de água, de coco, aí tem que se movimentar um pouquinho. Vamos também? Vamos embora, vamos embora, então, para ter exercício físico. Gente, eu já comecei ontem, estou andando assim, aqui na TV, subi a ficar e faço tudo. Mas vai dar certo. Obrigada, viu? Até a próxima, Jardim. Tchau, tchau.